E aí galera que acompanha a LNF no Facebook, muito obrigado a vocês que estão acompanhando. Eu sou Adolfo Pegoraro, assessor de imprensa do Cressol Marreco Futsal, aqui de Francisco Beldrão, sudoeste do Paraná, que está disputando a Liga Nacional pelo segundo ano. E nós vamos falar hoje aqui com o camisa 10 do Cressol Marreco Futsal, o Guina. Seja bem-vindo, Guina. Beleza. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Fala galera, um abraço, estou aí à disposição para responder a pergunta e se possível agregar aí um papo legal. Bom, nós estamos com os celulares aqui, eu estou com o meu, o Guina também aqui para responder os comentários, já quem quiser mandando os comentários embaixo do vídeo, a gente está aqui para fazer essa resposta, essa interatividade. Guina, manda um abraço para o Ricardo, assessor de imprensa da Liga Nacional, também o Pedro, o Alexandre, todo mundo do Departamento de Comunicação da Liga Nacional, obrigado pelo espaço da LNF. E eles falaram que tem que ir só 20 minutos. Não, pô. Você consegue falar só 20 minutos? Consigo, consigo. Não, para mim está até bom que hoje está corrido. Sábado é pedreira, então daqui a pouco já tem treino, então tem que ser 20 minutos mesmo. Hoje eu vou me policiar. É brincadeira porque o Guina fala muito, hein? Falo, falo. Agora, você é carioca, né? No time do Marreco tem o Pedro Rei também, é do Rio de Janeiro. É. Mas eu nunca ouvi o sotaque dele. Não, na verdade o Pedro Rei, ele só nasceu no Rio, mas ele não tem essa característica de falar que nem eu não. É ao contrário, o Pedro Rei é na dele, é tranquilo, eu falo por ele. Você fala por ele, está certo. Então, o jogo de sábado. Agora, é matar ou morrer, Liga Nacional, oitava de final e o Jaraguá, né? Um time que já deu bastante trabalho aí no primeiro confronto, fez a primeira fase, foi um empate no próprio Ginas Arrudão. É isso aí, é uma grande equipe, jogadores experientes que vivenciam pelo menos essas oitavas aí todos os anos, né? Até mais longe, jogadores aí de grande história pelo futsal. Então, vai ser um jogo bastante complicado e vai ser um jogo, acho que, bastante bom para quem está na arquibancada via. Vai ser um jogo eletrizante. Com certeza. Vamos passar uns recados aqui. O Álvaro Xavier está dizendo, Guina, Guina, grande Guina. Augusto, Mazon, Guina, monstro. Fabiano Girardi, olê, olê, olá, Guina, Guina. Quando a torcida grita isso aí, dá aquela motivação? Claro, claro, essa torcida aí é sensacional, vem apoiando todos os jogos, independente da situação, na verdade eu só tenho aí a enaltecer. Com certeza é a maior torcida que eu já presenciei nas equipes por onde passei, é incomparável, é média de público. Então, a torcida, nós não temos nada para falar da torcida, pelo contrário, a torcida realmente é o sexto jogador. Com certeza. O Álvaro Xavier está dizendo assim, ele é de Pato Branco, um abraço para o único de Pato Branco que torce para o Marreco. O Álvaro é lá de Pato Branco que torce para o Marreco. Grande abraço para você, Álvaro, e muito obrigado pelo prestígio. O Fábio também está mandando abraço, o Junior Mizerski, o Cauandre Falcão, o Cássio Nascimento, Guina joga muito, Dali Atlântico Futsal, Dali Galo Direstin. Foi um grande jogo também lá com o Atlântico, com certeza. Com certeza. Foi um grande jogo no ano passado. Juliano Rocha, um abraço também. O Renan Felipe joga muito, Guina, parabéns. O Biofa, violinista, sábado vai dar tudo certo, vai a Marreco. Diogo Kozeski, um dos caras mais humildes que eu já vi jogar aqui na região sudoeste do Paraná. Olha aí, eu reconheço a torcida. Agradeço, agradeço. Acho que isso é importante. Obrigado, William Veloso dos Anjos, também do Renascença Futsal, equipe aqui da Série Bronze do Paranaense, amigo nosso aqui do Marreco também. Maicon Reis, está dizendo aqui, primeiramente, parabéns Adolfo pelo trabalho, obrigado. E Guina, pela ótima fase. Pergunta para o Guina, vamos lá. Guina, a derrota para o Cascavel trouxe uma motivação a mais para esse jogo contra o Jaraguá? Para quem, só para situar, o Marreco perdeu na terça-feira para o Cascavel pelo Paranaense e agora tem o jogo contra o Jaraguá. A derrota, acho que para o Cascavel, realmente foi uma derrota constrangedora para todos nós. O Cascavel veio e teve seus méritos. Passou o tempo todo se defendendo, mas teve seus méritos e conseguiu ir nos contra-ataques que foram poucos aí consolidar essa vitória. Porém, acho que como ele falou, acho que realmente é um momento que a gente precisa aprender com essa derrota para não cometer os mesmos erros aí no sábado. Acho que o jogo vai ser parecido. Acho que o Jaraguá, com certeza, deve sair um pouco mais. não deve ficar tão atrás como o Cascavel ficou no jogo de ontem, ontem. Porém, a tônica do jogo vai ser essa. Acho que se veio para a gente aprender, eu acho que é o momento certo ainda. O Paranaense ainda não está nos playoffs e eu acho que é o momento certo para que a gente torne essa derrota construtiva na nossa evolução. A gente não pode deixar de dar um mérito também para o Cascavel, que dentro da proposta é executivo. É, na verdade, assim, é um jogo... O Cascavel acho que mostra que o jogo, a competitividade, acho que está acima de qualquer expectativa de torcida ou de jogo bonito. Mas Cascavel veio aqui e competiu com a gente. Marcou os 40 minutos, realmente deu a bola. Quem viu o jogo foram, acho que, 9, 10 bolas na trave da gente. Claro que também, competência nossa de não ter botado a bola para dentro. Porém, o Cascavel se propôs aí a se defender o jogo todo e conseguiu a vitória. Acho que foi realmente importante para eles e acho que a gente pode aprender com isso. O Michael Reis está mandando mais uma pergunta aqui. Você gosta muito de discutir questões sociais. Isso é muito legal. Quem acompanha o Facebook do Guina sabe que ele está sempre discutindo. Mas o que você pensa dessa falta do futsal no Norte e Nordeste na Liga? A desigualdade social atrapalha no esporte também? Perfeita. Pô, grande pergunta. Eu acho que o esporte sofre muito com essa ausência. São grandes jogadores, grandes equipes. A Copa do Brasil acabou de provar isso. Tivemos um time aí do Nordeste, acho que do Ceará, campeão do Horizonte. Então, acho que a Copa do Brasil prova isso. Existem grandes jogadores. A competitividade é grande. E acho que o futsal precisa se tornar mais social. Precisa agrupar mais todas as equipes. Precisa se investir mais. Precisa se ter mais competições para ter esse intercâmbio. Porque essa ausência também do meu estado, do Rio de Janeiro, na Liga Nacional. O Campeonato Carioca sofre também bastante com a falta de investimento. Com a falta de estrutura. Então, eu acho que isso é muito triste para o esporte. E a cada ano que passa, infelizmente, a gente não vê as coisas evoluírem. A gente vê, pelo contrário, as coisas regredirem. Então, acho que tem que estar na cabeça dos organizadores, da própria Liga, que se tornou independente, de buscar mais investimento, ou de buscar mais formas de tornar o Brasil menor para o futsal. Até para ter uma noção disso, dos 16 clubes, 4 são paranaenses. Acho que 4 também de Santa Catarina. Está concentrado aí sul-sudeste. Isso é triste para o esporte. E o Minas também. O Thiago Pandini, está dizendo que tem plano de jogar no Jeque Crona. Provavelmente é de Joinville. Foi um grande jogo também contra o Jeque. O Amaury Sela também entrou. Um abraço para o Amaury. O Valtinho Zucchi. Adolfo, deixa o Guina falar. Ele quase não gosta. O sogro do canhoto, gente boa. Gente boa. Me deu umas caronas aí. Eu voltei 4 horas falando de viagem. Ele ficou desesperado. André Pedron. Guina, existe pressão extra para o jogo contra o Jaraguá por conta dessa derrota? Você já mais ou menos falou sobre essa situação também. Rosimar Cristiano Seibel. Guina, conta um pouco sobre o que você acha da rivalidade Pato e Marreco. Agora já deu para ter uma noção do que é essa rivalidade, né? É uma rivalidade boa. Eu acho que vale a rivalidade. Eu acho que, na verdade, apimenta qualquer jogo ou qualquer campeonato. E Pato e Marreco apimenta tanto na Liga quanto no Paranaense. Então, acho que isso é importante para o esporte também. Eu acho que só não é legal quando as torcidas se agridem ou as provocações se excedem de forma ofensiva. Eu acho que se ofender, tudo bem, faz parte de uma brincadeira dentro de um limite, né? Então, quando eu acho que isso ultrapassa o limite, buscando confusão ou qualquer rivalidade de cidade, buscando brigas na rua ou em qualquer outra ocasião, eu acho que isso é feio. O esporte não vale a pena, mas fora isso, eu acho que vale. Vale essa rivalidade, essa brincadeira. A gente vai jogar lá, implica com a torcida. Eles vêm jogar aqui, implicam com a torcida. De forma respeitosa, o final do jogo acabou, valeu o resultado que aconteceu e bola para frente. Inclusive, quarta-feira, dia 20, tem... Tem mais, tem mais. Pelo Paranáense. É lá, é lá, né? Lá em Pato Branco, com certeza vai ser jogado. É mais gostoso jogar com torcida contra. Estou avisando, hein? É, o jogador gosta de ter torcida. Ah, eu gosto. Se é a favor ou contra. Vou implicar, estou avisando. Está certo. Olha só que recado legal do Cleverson Conte aqui. Olá, Guina, sou de Blumenau. Acompanho quase todos os jogos do Marreco. Sou natural aí de Francisco Bedrão. Grande abraço para o Cleverson. E está dizendo assim, sou seu maior fã, Guina. Minha torcida, com muitas energias, para detonar o Jaraguá com dois gols do Guina. Bora, Marreco, mostrar quem é o dono da quadra. Obrigado pela torcida, pela energia. Cleverson. Isso é importante para caramba para a gente. Valeu, Cleverson. Muito obrigado aí. Aqui o Marcelo Farias está dizendo assim, boa tarde a todos. Sou de São Paulo, mas curto mais o Futsal do Sul. Grande abraço. Parabéns, Guina, pela performance no campeonato. E uma pergunta. Quando começam as peneiras das categorias de base? Aqui já é mais para o clube. Janeiro, você pode ficar ligado, entra em contato com o clube aí. Obrigado aí, obrigado pelos elogios aí. Com o Marcelo Farias, né? O Rosimar Cristiano, o Sebo, está dizendo assim, você acha Pato e o Marreco é a maior rivalidade da Liga Nacional? É difícil essa pergunta. Você viveu no passado o Floripa e o Jack. Não, mas o Pato e o Marreco acho que é mais rivalidade do que o Floripa e o Jack. Acho que é uma rivalidade assim, bem acirrada, grande. Mas aí existem outras rivalidades também complicadas. Acho que o Jack e Malve, na antiga Malve, que é o Jaraguá. Mas é uma aí para entrar para a história. Tomara que se consolidem aí os investimentos, se mantenham investindo para se tornar isso aí, mais anos, essa rivalidade para o Brasil, não só para o Paraná. Aqui o Alexandre Bajo, grande abraço para o Alexandre do Jornal de Beltrão, também da Rádio Onda Sul. Fala Guina, parabéns pelo trabalho. Está gostando de jogar no Paraná, primeira vez que você está jogando no Paraná. É, primeira vez. É um campeonato muito forte, muita competitividade. Realmente agrega bastante. Mais um ano, mais uma experiência nova e enriquecedora. Estou gostando sim, pela competição bacana. Eu tenho uma crítica a fazer pela competição, que não é só para a competição, não. Eu até vi um comentário pedindo para eu falar sobre isso. Não só para o Paranaense, mas para a Liga também. Eu acho que tem que se ter alguém para avaliar a arbitragem. Está na hora, as arbitragens estão, sem querer falar mal o tempo inteiro, mas as arbitragens estão, às vezes, decidindo partidas. E nada acontece. A gente, quando reclama, é punido com cartão. Eu já fui punido. Tem árbitro que fica no pé, porque a gente reclama. Mas esquece de rever o jogo depois e tentar melhorar, corrigir os seus erros. Então, as arbitragens têm que ter aí uma avaliação. Tem que ter alguém avaliando para ver o que é certo e o que é errado. Existem erros grotescos. Vou falar a favor e contra. Para não dizer que a gente fez um gol contra o Moarama irregular, cara de pau, horroroso, erro grotesco, que deu o resultado num gol a nosso favor. E ontem existiram duas gols do Cascavel, horrorosos também. E as coisas assim acontecem, ninguém fala nada e as coisas não mudam. Então, se querem que evolua a competição, vamos evoluir a gestão também, que é importante. Com certeza. Fica aí, então, a crítica do Guina. O Felipe Vasconcelos está dizendo assim, Guina popular da Alessandro. Já fizeram esse comparativo contigo? Eu sou muito mais bonito do que a Alessandro. Alessandro é horroroso. Pô, está maluco. Pelo corte de cabelo, pela carequinha, pelo corte de cabelo. Tenho voltabilidade e também a questão das suspensões. Ah, valeu. Obrigado. Obrigado pela cornetada. O Alessandro tem uma fama de dar aquela recadada. Valeu, valeu. Se for por isso... Mas agora está tranquilo, né? Não, está tranquilo. Faz tempão já que você não tem suspensão, está só jogando bola. Cláudio Ignatiuque, é? Meu pai, meu pai. Meu pai, né? Forte abraço, meu filho. Um abraço para a família, hein? Isso aí sofre mais do que eu quando perde. Meu parceiro, meu irmão, meu pai, meu chão. Valeu, Dioclau. O Ignatiuque é o sobrenome seu, né? É, é por isso o Guina, né? Mais fácil falar Guina do que Ignatiuque. Exatamente. O Denis Silva, concordo com o que o Guina disse aí. Eu jogo futsal e é muito pequeno o apoio que é dado ao futsal. Obrigado, Denis. O Alisson Flores também, oleu, oleu lá. Guina, Guina. Esse aí é mestre também, é uma grande referência para a gente aqui. Verdade, né? Batalhador, inspiração. Vencedor. Valeu, Alisson. Um abraço, meu camarada. Obrigado também ao Márcio Baltazar, o Éder Monteiro, que é o pai do Cauê, também está acompanhando. O Maurício de Souza. Guina, o que acontece com o time nos jogos em casa, sempre de 2 a 3 mil torcedores e o time não ganha. Isso aí também não dá para ganhar sempre, né, Guina? Não, é, mas... O jogo em casa parece que o Marreco é o visitante indigesto, né? É, exatamente. Tem jogado bem fora de casa, né? É, mas é uma pergunta bacana. Realmente, a torcida faz o seu papel, incentiva. O que acontece é que, de repente, a gente precisa aprender a jogar mais em casa, de segurar o nosso ímpeto. A gente quer atacar o todo instante. Estava conversando isso agora na saída, na minha saída ali do restaurante. A gente ataca, o nosso time é muito para frente, a gente ataca a todo instante. Às vezes, é melhor negar um ataque, é melhor pela situação, pela competitividade que está e a torcida empurra. É uma torcida impressionante, exatamente o que ele falou, 2 mil pessoas, todo jogo, qualquer jogo é 1.500, 2 mil pessoas. Então, é realmente motivador. Então, o nosso time precisa saber trabalhar melhor as emoções e aí se controlar um pouco. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e a gente, nessa reta que é agora que vale, a gente vai conseguir os objetivos aí. Com certeza. É uma régua que nunca perdeu em casa pela Liga Nacional, mas teve poucas vitórias. Então, teve muitos empates, mas nunca perdeu. E pelo Paranaense também, foi ontem a primeira derrota. Primeira derrota, é verdade. O Biofa está dizendo aqui, uma pergunta legal também. O projeto prevê jogar mais quantas temporadas ainda? E eu vou encaixar nessa pergunta, algo que você falou para mim, eu estou agindo em uma entrevista na Rádio Educadora, sobre a questão que você falou que quer colocar a sua foto no quadro. Não só da sua foto, também dos outros companheiros, né? Quer ficar na história. E para fazer isso, tem que trazer título, trazer marcas, enfim, números, né? É isso aí. É importante. O título, na verdade, é a maior motivação de eu estar novamente aqui no Brasil jogando. E se não fosse isso aí, o Brasil realmente passa por um momento complicado de investimento. Então, a gente precisa ir, através de equipes que, como o Marreco, estão querendo investir, buscar títulos para consolidar na história do clube. Então, é importante isso aí, a gente botar a nossa foto lá. O título é o que faz isso, é o que marca. Então, esse sim é o nosso objetivo no Paranaense. E na Liga Nacional também, é pelas beiradas, é assim mesmo, escutando críticas, é importante. E, às vezes, se fazendo de morto, é isso aí. É uma derrota, é uma vitória, todo mundo bate nas costas, a derrota é, às vezes, avassaladora. Mas é assim que se ganha, é assim mesmo. Escutando, buscando energia. O Flores, no ano passado, encaixou na hora certa. Exatamente, é isso aí, é isso aí. É um time que surpreendeu muito, né? Na verdade, foi o meu maior exemplo como atleta, de equipe competitiva, onde eu descobri, realmente, que se faz um time dentro da quadra, independente, tem essa de classificar em primeiro, a gente provou isso. E eu acho que essa é a história que tem que se repetir nesse ano. Eu acho que o nosso time tem mais qualidade do que o do elenco que a gente tinha no passado, muito mais. E a gente precisa controlar nossos ímpetos. Então, em questão das temporadas, eu acho que umas 4, 5 temporadas eu busco jogar ainda mais. Quantos anos está hoje? Estou com 32, acho que 36, 37. Mas o Fabiano Assange está com 37 aí. É, mas o Fabiano é um caso à parte, ele vai regredindo a idade. Ele começou com 100 e vai trazendo... Ah, entendi. Ano que vem não vai fazer 38, ele faz 37, 36, 35, até chegar 20. É, né? Aí ele para, ele vai... Não, ele corre mais do que todo mundo, ele é diferente. Aí existem pessoas que nascem com isso. E eu... Olha essa pergunta aqui do Deisson Silveira. Guina, em quem você se inspirava ou se inspira no futsal? Ah, eu joguei com bastante pessoas... Eu vi bastante pessoas jogarem aí que marcaram a minha vida. Daqui do Brasil, o Lenízio Falcão. Claro, não posso deixar eu falar do Falcão. É um gênio do esporte. O Lenízio, são caras impressionantes. Vinícius, é um porra... Apesar disso, é um gentleman, né? Um cara... É elegante. Joga de terno, né? E acho que de fora, um brasileiro que eu vi o pouco tempo que eu passei na Espanha, né? Já não peguei ele jogando, né? Peguei ele na transição, treinei ali com ele, ele para o supervisor. Que é o Paulo Roberto. É um carioca também. Vive na Espanha há muito tempo. É um cara... Se você botar aí nos vídeos dele no YouTube da Espanha, é um cara que... Impressionante. Olha aqui o Amaury Sela. Grande abraço para o Amaury. Está dizendo assim... Boa tarde, Guina. Parabéns pelas tuas atuações. Gostaria de ver você deixar teus parceiros mais na cara do gol com a habilidade que você tem. E pedir para eles tentarem acertar o alvo. Abraço e sucesso. Não adianta nada consagrar o cara. O cara não fez o gol, né? É verdade. Mas, porra... Pelo contrário. O pessoal da frente é craque em fazer isso. Sim. E na hora certa vai entrar. Pode ficar tranquilo que na hora certa vai entrar. A Verônica Pastri falou tudo. Guina, a arbitragem está demais. Muito erro mesmo. Inconformada com o jogo com o Castelo. Eu acho que errar todo mundo erra. Eu acho que o interessante é ser avaliado e tentar evoluir, né? Com os erros. Para não torná-los assim repetivos. Aí é feio, né? Mas errar faz parte. É um jogo muito dinâmico. Então, também não podemos botar a culpa toda no juiz. Agora, tem que ter avaliações, né? O Christian também está falando sobre a arbitragem aqui. A mesma situação. O Guina já falou. O Alisson Flores, hashtag trick. Teu na quadra municipal do quilômetro 55. O quilômetro 55 é como os beltronenses chamam. Eu sei. De pato branco, né? Fica a 55 quilômetros. Zoeira parte. Vai Marreco, grande abraço. Guina. O Alisson Flores, já mandamos um abraço para ele. O Everson, escandolaro coelho. Guina, mito. Hashtag mito. Marcelo Farias, concordo com você, Guina. A arbitragem é terrível. Também já falou. Obrigado aqui. A arbitragem precisando de uma reciclagem, está dizendo o Marcelo. Sônia Vanderlei. Sabe muito de futsal dentro e fora das quadras. Isso aí também não pode. Não pode falar, porque é minha mãe. Ah, eu peço. Aí não vale. Aí não vale o elogio. Suspeito em falar, né? Beijão, maninha. Tá certo, então. Marreco, se prepare. O Pato vem aí. O Joel Salvador está dizendo. Torcedor de Pato Branco. Pessoal, Denis. Nossa, tem muita pergunta aqui. Só para dar uma quebrada no gelo. Esse jogo do Jaraguá. LNF, para a gente focar bem no jogo dos playoffs agora. É o jogo do Jaraguá, porque é um time que classificou. Muito bem na primeira fase, né? Um time que jogou uma proposta bem eficiente nessa primeira fase. Grandes jogadores. Grandes jogadores experientes, né? Claro. Que tipo de cuidado que vocês estão procurando trabalhar essa semana para evitar uma surpresa aí no sábado? A gente sabe que possivelmente eles tenham um sistema de jogo interessante com fio lá. Também jogou e está fazendo um trabalho bem bacana aí no Jaraguá. Então a gente precisa aí diminuir o espaço deles na quadra deles, né? A gente marcar em cima para que eles não tenham muita posse de bola e ser eficiente no nosso ataque. A gente sabe que o contra-ataque deles é também de muita velocidade. Foi aí o que fez eles ganharem os últimos jogos. Então a gente sabe da dificuldade da partida, do perigo que são alguns jogadores ali individualmente, que organizam ali o time deles e que tem uma velocidade muito grande nos contra-ataques e finalizam bem. Então é... Na verdade a gente está se precavendo aí para que não haja surpresa e que a gente consiga aí o resultado positivo nesse primeiro jogo, porque a gente sabe que lá também vai ser um jogo de muita dificuldade. Jogo de volta dia 5 de outubro. Ó, o Juan Gonzalez. E aí Guina, morei lá na chácara do Rio Cumprindo. É lá na minha área, pô. Aí já prova esse pessoal do time aí que fala que eu sou de Petrópolis. Aí, ó, Rio Cumprindo. É corretado, né? Ele está dizendo assim, ó. É Rio Cumprindo. O Juan Gonzalez está dizendo assim. Não, 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 não. O Juan, não sei quem é o Juan. Lembro que quando ia treinar no Casa de Espanha. No Casa de Espanha. No Casa de Espanha. É um clube, é um clube. Você esbarrava comigo às vezes e não lembro qual clube você estava, mas sempre me dava conselhos e dicas. Quero que fale um pouco para a molecada da base da mentalidade das crianças. Isso é legal também. Muito bacana. Adolescentes que, e como sei que é um cara engajado contra nossas disparidades sócias, fale tudo o que envolve o mundo do nosso futsal nesse Brasil. Grande abraço do seu amigo, morador da chácara do Rio Cumprindo. Juan, eu encontrei com ele esses dias ali no Estácio. Ele estava de passagem e a gente se encontrou. Então, bacana. Eu acho que o futsal é, como a gente estava falando há pouco, de diminuir o Brasil, de tornar uma coisa mais... A criançada. Exatamente. E, infelizmente, está havendo essa lacuna aí até nessa geração nova, por falta de espaço mesmo, por falta de investimento. Então, o jovem de 18 anos, principalmente, eu vou botar os estados que não têm time na Liga, eles não têm quem se espelhar em, ah, eu vou virar jogador, eu completei 18 anos, vou jogar futsal, se eu não sair do Rio de Janeiro, eu vou jogar aonde? Vou fazer o quê? Como que eu vou jogar futsal? Para ganhar 500 reais aí no final de semana, ou ganhar por jogo? Então, aí o jogador fica naquela lista, ele não jogar um futebol de campo, migra para o futebol de sete, que está ali no Rio de Janeiro tentando se moldar, crescendo, bacana também. Mas aí fica essa lacuna no atleta e o atleta não consegue progredir na modalidade. Então, é um momento triste. Eu, sinceramente, se eu te disser que eu sei qual é a saída, eu acho que não só o futsal vive isso, o Brasil vive essa dificuldade. O futsal há muito tempo vive essa distorção aí, essa lacuna entre juvenil, entre as categorias de base para essa transição, para o profissional. Então, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu diria que quem está no esporte hoje, os times de Liga, os próprios gestores da Liga, eu acho que tem que buscar investimento, tem que buscar minimizar os clubes, tem que buscar o que investe, que são os times de investimento, tem que buscar investir mais. O segredo não é montar time com menos, o segredo é melhorar o time com mais, é melhorar as condições, melhorar a gestão, melhorar a transmissão, melhorar a forma de mídia, como a Record faz um grande trabalho na mídia. Acho que é isso aí que tem que alavancar o esporte, acho que o esporte não pode ser feito com menos. Isso aí fica uma dica para muita gente que acredita que quando entra num clube, e tem, ah, eu consigo montar um elenco com menos. Não, o esporte não se faz com menos, o esporte já vive uma dificuldade muito grande, o esporte se faz com mais, mas se faz com mais organização. Se você gere um time de maior investimento, você vai estar valorizando a si próprio. Se você gere um time de menor investimento, você vai estar desvalorizando o seu trabalho. Então, tem que buscar manter o investimento, ou cada vez mais, para que as coisas melhorem, para que os times de baixo procurem investir também mais, e assim a competitividade aumentar mais financeiramente, estruturalmente. Acho que esse é o segredo, mas é uma longa caminhada isso aí. É, tem muitos fatores que influenciam. O Ronaldo Viapiana pretende ficar numa régua no próximo ano? Isso aí não é uma pergunta que só eu posso responder. Tem todo um projeto. Teu 50% então? É, é um time bacana, eu gosto. Agora a gente vai conversar, mas isso ainda tem bastante tempo aí para isso acontecer. É só para esclarecer, o Marca não faz contratos longos, né? É, não, na verdade isso é uma característica do futsal. Claro que existem, é, né? Alguns clubes que conseguem, né? É, com certeza. O Guilherme, Guina, o que você acha do próximo adversário de vocês? Já falou também sobre isso, obrigado Guilherme. Cauê Ribeiro, Guina, qual a perspectiva para o jogo de quarta? É, jogo de 6 pontos. Ah, o Cauê que é de Pato Branco. O jogo do Clássico das Penas é pelo Paranaense, claro, né? É, de 6 pontos, é isso aí. É um jogo, mais um clássico é importante tanto para o Paranaense, mas para a continuidade da Liga também. Porque esse jogo serve de base, é o que a gente vai encontrar aí nos playoffs. É, uma grande equipe. Pato e Marreco só se cruzam na Liga Nacional se for numa semifinal, né? Então, tem que os dois caprichar muito aí para chegar nessa... Se Deus quiser, vamos aí caprichar os dois, é claro. Com certeza. O Diego Henrique, Guina, ainda está... Caiu o celular, caiu... Está conectando você aqui. Sabia, já caiu até o celular. Ainda está pingando o remédio na cabeça para crescer o cabelo. Diego Henrique é o Dieguinho? Deixa eu ver. Porra, Dieguinho, está de brincadeira, né? Lá de Portugal, tu quer brincar aqui. Porra, está brincando aqui, eu estou com um penteado novo, porra. Maravilhoso, né? Eu parei lá ver essa história há muito tempo. Está certo. Alexandre Bades, de novo. Guina falou tudo, Marreco precisa parar de querer fazer o segundo gol antes do primeiro. Controlar a ansiedade e tudo vai dar certo. O Felipe Giacchini também joga muito, está dizendo aqui. Tem muita pergunta. Tem mais de 100 pessoas acompanhando a nossa conversa. Que bom, que bacana. Fico feliz aí. Aqui o Coelho está dizendo assim, Guina, te surpreende a paixão do torcedor do Marreco pela equipe? Já viu isso em outra equipe lá fora do Brasil? Tem isso? Ou seja, no Coelho? É, no Coelho não tinha essa torcida tão grande não, sinceramente. Mas a paixão, acho que eu passei por equipes aí que, por exemplo, eu passei pelo Crona, também pelo Jack ali, que era também uma torcida bastante apaixonada, mas igual aqui eu nunca passei não. Aqui a cidade, toda a situação respira realmente o futsal. Bem bacana, parabéns aí. Aqui o Ricardo, também da assessor da Liga Nacional, está dizendo a referência no futsal, já falou, né? São várias referências, não tem só uma também, né? O Felipe Pezente está dizendo, Grande Guina, parabéns pela dedicação e empenho vestindo a camisa do Marreco. Parabéns pelo trabalho também, você Adolfo, obrigado. O pessoal reconhece mesmo o seu empenho vestindo a camisa do Marreco. É legal isso aí. É, acho que isso aí a gente busca em toda a equipe. Como você disse, eu quero conquistar e conquistar também a torcida, claro, porque a torcida também faz parte do espetáculo. Então, é, pode ter certeza que... Não é só de mim, não. Esse elenco é muito comprometido, todos nós. Pô, pode cornetar de todas as formas. Se disser que está faltando tudo, agora faltar vontade ali não falta não, pode ter certeza. Não falta, às vezes não dá certo o jogo. Às vezes não dá certo, exatamente. Mas vontade não falta. Pode falar que a gente é perna de pau, agora a vontade não falta. A Fer Zanetti, a esposa do Carlão Zanetti, está dizendo, Guina, show. Obrigado, Fer. O pessoal gosta muito do Guina aqui. O Diego, o Maicon já falamos também, o Valtinho. O Valtinho fez uma pergunta, agora eu perdi nos comentários aqui, sobre a questão do Floripa. Ele disse que assistiu no passado a final pela televisão e tinha até pouca torcida. Ele pediu assim nessa questão, como você buscava essa inspiração, motivação, porque o torcedor também ajuda muito nisso aí. Ajuda, ajuda. Na verdade, é, o Floripa era pouco divulgado. Acho que também muitas atrações ali na cidade. Só, só, vou fazer a pergunta certinho, como ele escreveu aqui, ó. O Walter Zuck. Guina, assisti a final do Catarinense e pude ver que tinha poucos torcedores. Como um atleta consegue inspiração para jogar sem torcida? É, é verdade. Assim, era, como a gente está falando dos problemas aí, da situação, o Floripa, esse ano também não veio na liga, com vários problemas aí financeiros. Tiveram algumas pendências com vários atletas também do ano passado e a gente estava buscando isso aí. Então, é triste, é triste pela situação. E realmente não tinha tanto esse investimento, essa busca por torcida. E o que a gente buscava era entre a gente. Acho que o mais importante... O time fechou mesmo. É, o mais importante era a gente, como você falou aí, botar a nossa fotinho lá na história. E nós conseguimos isso aí através de muita batalha e muito suor dentro de quadra. Porque nós tivemos bastantes empecilhos, bastantes problemas, mas conseguimos aí contornar isso dentro de quadra. Era uma equipe de muita bravura aí, de muita garra, que conseguiu transformar isso numa foto. A foto fica mais bonita assim. Tá lá, são dois títulos só, são dois títulos só na história do time. Catarinense, você participou dos dois, isso? Não, 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 eu não participei do primeiro, foi há muito tempo atrás. Com o colegial, foram só dois títulos na história, eu tenho um lá, tenho uma fotinho lá. Então, a motivação é isso aí. No final do ano, todo mundo se abraçar, saber que aquele grupo está ali através de uma foto na história do clube. E aquelas pessoas, assim, vão passar 20 anos, 30 anos, nós vamos olhar aquelas fotos e vamos recordar das coisas boas que vivemos. Gabriela Soares, provavelmente, era de Floripa aqui. Joga muito, volta para Floripa. Ah, obrigado. Carinho fica, né? Valeu, valeu. Guina, o Deisson Silveira. Guina, você tem o objetivo de voltar à seleção? O objetivo todo mundo tem, né? Seleção, você ser reconhecido como um dos melhores aí na sua... na modalidade é importante. Mas o meu objetivo principal é conquistar título. Meu principal objetivo hoje não é voltar à seleção. Eu acho que... É claro que eu quero jogar, não vou falar que eu não quero, eu estaria mentindo. Mas é uma consequência, né? É uma consequência do meu trabalho dentro do Marreco. Então, o meu objetivo principal é conquistar aqui. Caso aconteça, é claro que eu vou estar super feliz. Porém, eu acho que é o momento dos mais novos. Os mais novos viverem isso, uma base forte. Eu acho que tem uma nova geração bem bacana. Pedro Rei é um deles. É um cara, porra, impressionante. Muito regular, hein? Eu acho que é essa nova geração. Richard, o próprio pessoal novo, mais novo aí. Eu acho que é o momento de se olhar para essa galera. É claro que eu quero, vou jogar, sou suporra. Jogar a seleção. Mas eu acho que é o momento de olhar para essa galera. É o Pedro Rei, é um jogador que... Renatinho do Açoevo, Daniel. É, que é muito regular, né? Motorzinho do time sempre. Acho que é o tempo de olhar para essa galera mais nova. O Alex aí do Corinthians. É, está jogando muito o Alex também. O Cleverson está dizendo aqui, Guina, dá uma lambreta no Falcão. É só isso ele quer que você faça? Meu joelho não dobra, eu não consigo dar lambreta. Avisa ele que lambreta não está na minha cartilha. Eu já tentei, mas o joelho não dobra. São três cirurgias de joelho ali, não dobra. Não tem como. O Everson Ferreira. Ele serve para correr, para pedalar, agora lambreta não vai. Talvez uma caneta ou não. É, um elástico, para dentro, para fora, porra, qualquer coisa. Só o Falcão, só isso. Ele quer que você faça. Só nele, ele vai dar uma mole, mole. O Everson Ferreira manda um abraço para a equipe do Central da Friagem de Umarama. Um abraço aí para a equipe da Central. Central da Friagem. Central da Friagem de Umarama. Valeu, rapaziada. Um minutinho aí. Bacana. Parabéns, Guina. Nós, torcedores, estamos juntos na alegria e na tristeza. Adre do Santos Rec. Qual é o Marreco? Valeu, valeu, Adre. Com certeza. A gente dá uma chorada aí na madrugada da derrota, mas depois nós estamos aí de novo. Não tem tempo para lamentar muito. Cabeça quente já é fácil. É, é. O Ângelo Marcos, qual a possibilidade de você investir a 10 do Vascão no ano que vem, hein? Porra, que felicidade, hein? Porra, do Vascão ali. Eu tenho espaço naquele campo ali, hein? Tenho. Não é possível que eu estou tão mal assim. Não gostei. Coloca, sem muito esforço, o Matheus Vital no banco. Ah, porra. Eu também, eu acho que eu tenho, hein? Eu acho que eu tenho ali. Com o Nenê, não é correr muito, né? É só distribuir para essa molecada nova. Eu acho que dá. Chegou a jogar futebol ou não? Ah, muito pouco, muito pouco. Eu tive oportunidade, mas dei mole. Dei mole de não ter seguido. Mas joguei um pouquinho, me diverti um pouquinho. Foi divertido, né? Everton Credence. Gui, na verdade que... Aqui é cornetado, né? Na verdade que o seu sonho é jogar no Pato Futsal. Meu sonho é conquistar título. Eu vou ser feliz jogando. Olha quem que está mandando o recado aqui, ó. Fabrício Bastezini. Gadeia. Gadeia. Lá vem o Gadeia. Esse cara quer brincar. Falou com o Dieguinho, quer fazer brincadeira aqui de novo. Olha aqui, ó. Grande coroinha. Ah, não conheço a peça. Tá bom. Bicho branco, meu Deus do céu. Um beijo. Esse é, ó. Não vai ganhar nada. Palavra de seleção aí, ó. Pode botar isso aí, ó. Dieguinho também. Sabe essa molecada aí, pô? É, o Gadeia, inclusive, que surgiu no Futsal no Pato Branco, inclusive. Foi uma descoberta do Sérgio Lacerda, hoje técnico do Atlântico de Destino, lá nos ídolos de 2007, 2008. Ele é natural de São Lourenço do Oeste. Gente boa demais. Muito querido aqui na região sul do Paraná também. Crack, sangue bom, porra, pessoa nota mil. Valeu, Gadeia. Boa sorte aí, rapaziada. A pergunta aqui do Otil Bandeira. Sou fã do Guina, tive a oportunidade de conhecê-lo na quadra, quando ele jogava no Sub-20 no Minas. Ó. Aqui, Otil. Campeão contra a Malve em Cascavel. Fizemos a final ao vivo. O Otil Bandeira, que tá sempre nas transmissões ao vivo. Poxa, que bacana. Foi um... Sabe muito de futsal, caráter, até atleta completo. Quando o Paraná vai ser um belo comentarista. Abraço e sucesso. Ô, obrigado aí, Otil. Não é o que eu planejo, não. Mas, vamos ver aí. Tem um tempinho ainda pra jogar. Vou tentar... Só se o narrador e o repórter não quiser falar, né? É, só eu falar. Deixa o comentarista, vai lá. É perigoso, né? Mas agradeço. Foi um momento muito bacana. Nós fomos campeão Sub-20. Era um Sub-20 magnífico. Era um Sub-20 que jogava a Liga Nacional também. Que tem vários outros aqui. Que jogaram até aqui. O Edu jogou aqui. Jogou comigo. Foi campeão lá nesse. O Pabrio também jogou aqui. Também jogou aqui, é verdade. É um Sub-20 aí cheio de craque. Foi um momento muito bacana. Muito aprendizado. A Natália Ignachuk. Ela dizendo assim, mas o Lençol no Falcão você já deu. Tem vídeo. Tem vídeo. Ah, tem. Tem aí. É verdade. É verdade. É verdade. Tem aí no YouTube. O Lençol eu já dei. Eu já dei. No clássico aí. Jack... Quando foi isso? Jack... Né? Foi no Crona e Malve 2010, 2011. Então tá aqui. Bons momentos. Tá lá. Tá lá no YouTube. Tem lá. Que legal. Então. Natália também é suspeita em falar? Suspeita. Suspeita também. Minha esposa. Essa aí é meu fechamento. Tá sempre comigo. Essa aí é palpa toda a obra. Que legal. É a parceira. A Laura Almeida tá dizendo aqui é fã. Olha o Renan Fuso aqui. Minha sobrinha. Guina. Falando sobre política aqui. Ah, eu quero falar de quem? O Renan Fuso. Guina, é verdade que seu voto é do Bolsonaro? Ah, 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 ah. Agora, pô, jamais, nunca serão, pô, tá maluco. Agora, isso é um fato curioso. Quem acompanha você nas redes sociais percebe que você gosta sempre de comentar sobre política, sempre detonando esses políticos corruptos aí. É um momento delicado também, né, na esfera federal, né? Então, eu tava conversando com a minha esposa agora aí no restaurante. É seis meses que eu ligo, tô vendo jornal, a única coisa que eu vejo na televisão é jornal, o resto a gente vê filme, série. Eu só vejo jornal. Jornal é sempre exatamente algo de corrupção e coisa nova, não é coisa passada, não. Sempre tem uma nova. Pô, então é complicado a situação. Acho que é triste ver 51 milhões no apartamento do cara e pessoas passando fome e que esse dinheiro poderia estar ajudando outras pessoas. Pois é, e o dinheiro lá só... E eles não querem roubar pouquinho, não, né? Eles querem 50 milhões. Não tem o que comprar com 50 milhões? Ah, comprar o quê, meu irmão? É verdade, né? Bom, mas então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Valeu, galera. Agradeço aí as perguntas, agradeço o carinho de todo mundo. Na verdade, aí o espaço também é importante pra modalidade, importante pra mim, importante pro Marreco. Com certeza, obrigado pela LNF. Essa ideia é brilhante, esse bate-papo com o ídolo aí. É muito legal mesmo. E com certeza vai ter espaço pra outros clubes também. Já teve, né, essa interação. Só a última pergunta, Alexandre Bruna. Aqui é Alexandre Pintinho. Pintinho, Pintinho, Pintinho. Do Cairage do Cazaquistão. Irmão... Esse é craque demais, o mais habilidoso com quem já joguei. Obrigado, Pintinho. Porra, aí também é complicado. É um craque também, né? Um cara que bota na frente, ninguém vê. Jogamos juntos também no Sub-20 lá, no campeão. Então, pô, é... E é uma pessoa fantástica. É o Pintinho joga muito, gente. Já jogou no Futsal Paranense também. É uma pessoa fantástica. Tomou a primeira cerveja comigo, vomitou no meu colo. Ixi, falou demais agora, hein? É o Pintinho, ó. Não, não dá comentário. Essa é a comemoração aí do Sub-20, pô. Vomitou. Pô, a primeira vez que bebeu. Meu Deus do céu, Pintinho. Tem umas histórias tristes tuas aqui, hein? Vou deixar guardado aqui. Pintinho joga muito mesmo. Obrigado por prestigiar aí a nossa conversa. Carlão Zanetti, Guina, melhor camisa 10 do... Melhor camisa 10 do Maia. Pô, só tenho eu, né? Obrigado pela Iã, pô. Gostou a senhora. Competindo com ninguém, né? Tá certo. Ah, não, tem o do Sub-17, Sub-20. Ah, pode ser, né? Só o Sub-17 que não tem o 20. Tá certo. Valeu, valeu, valeu. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado à LNF pelo espaço. E a gente já convida. Sábado tem jogo no Arrodão. Cressol, Marreco, Futsal e Jaraguá. 8h15 da noite. Esse jogo vai estar no site da Liga também, quem quiser acompanhar, quem for de fora. Vai ser um jogão com certeza, né, Guilherme? Com certeza. E esperamos a torcida aí como sempre. O João Vitor Turmino aqui, ó. Sem empate sábado. Joga muito. Isso aí é o que a gente espera, com certeza. Valeu, João. Tá certo. Eu odeio isso, Guina Flamenguista. Jamais, tira isso. Tá certo. Vamos encerrando. Obrigado a todo mundo. Obrigado, LNF. Valeu, valeu, galera. E até a próxima. Vai, Marreco! Vai, Marreco! E aí, Marreco! E aí, Marreco!